Turminha, então, hoje a gente vai tentar fazer aquela ligação ali para amenizar aquela feiura ali, que está muito feio aquilo, né? Aqui está terrível essa junção aqui. Eu quero fazer de uma forma para amenizar isso daqui, para ficar parecendo o mais próximo de alguma coisa original, por exemplo. Aqui, a boca da ponteira, ela está assim, por exemplo, né? O outro cano está vindo aqui e está entrando aqui dentro. Está feio demais isso aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero amenizar esse ângulo aqui com essa junção. Então, o que é a minha ideia? A minha ideia é fazer o seguinte, é fazer uma saída aqui e um pouco de inclinação para mim dividir a inclinação desse, para dividir o ângulo desse. Com esse, então, vai ser uma bucha aqui que tem um grau. Esse cano, quer ver? Aqui é mais fácil para vocês entenderem. No caso, aqui. E o outro está vindo aqui. Eu quero amenizar isso aqui. Então, vou fazer uma bucha saindo e vou fazer um preenchimento aqui, para parecer que isso aqui aumenta e entra aqui dentro com um acabamento. Então, ele vai parecer uma peça original. Não vai ter solda, nada aqui. Vai ser uma coisa que vai ter um aumento e vai encaixar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse tubo foi o mais próximo que eu achei para encaixar aqui. Quer ver? Deixa eu tirar uma ponteira aqui. Ó, esse é o mais próximo. Eu vou ter que usinar ele, está vendo? Só que eu não sei se vai sobrar a parede para entrar justinho aqui dentro, ó. Não sei se vai dar certo isso, porque ele é até um pouco mais grosso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usinar ele e vou ver quanto que vai sobrar de parede. A parede desse tubo é bem grossa. Eu vou fazer um teste aqui na pontinha e medir. Vamos ver se vai dar certo. Turma, aí eu estou conferindo as medidas internas aqui. Esse tubo não vai dar. Não vai sobrar a parede aqui, ó. Não vai sobrar a parede. Vai ficar fino demais. Aí eu arrumei um que tem a parede mais grossa. Mas mesmo assim vai ficar muito fino para fazer a bucha aqui. Que eu quero uma bucha bem grossa para mim poder fazer uma solda e fazer um acabamento. Quase que uma escultura feita de solda. Até ele ficar num design bonito da transição do cano mais fino para o cano mais grosso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro escapamento. Vou conferir essa medida com essa ferramenta, essa ferramentinha interna aqui. Bom, eu vou tirar o outro lá e nós já vamos medir os dois para ver se realmente os dois são iguais. É, é pouca diferença. O aperto da abraçadeira compensa isso daí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com essa medida aqui mesmo. É, 44 milímetros. 44 milímetros aqui. Eu tenho 48 e uns quebradinhos. Eu vou fazer o seguinte. Para mim aproximar essa peça aqui na medida que eu quero. Eu abro um corte aqui. Fecho ela e faço um cordão de solda aqui, ó. Aí eu consigo diminuir. Isso é dica de macaco velho, hein. Isso aqui é dica de macaco pré-histórico. Quando vocês não tem uma luva, alguma coisa. É lógico. Se tiver que ser um material maciço. Esse negócio de ficar emendando material num, não serve. Tem que ser maciço. Esse no caso é uma bucha que eu preciso fazer um encaixe, uma conexão. O maior segredo aqui é fazer essa solda bem feita. Fazer ela penetrar do outro lado aqui. Porque como vai sofrer uma usinagem, se você fizer uma solda superficial, o tubo vai abrir. Então o segredo é esse. Abre uma raiz, né. Vocês sabem o que é raiz. Raiz é quando a gente vai juntar os materiais e deixa ele assim, ó. Então o que eu faço? Eu encho de solda daqui até aqui em cima. Para depois fazer uma usinagem. Então ele fica, ele acaba se tornando um material maciço de novo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir um corte, vou fechar e vou ir conferindo até ele aproximar mais ou menos 45, 46. Porque daí eu tiro um pouco e faço chegar ele no 44 que eu preciso. Ó turminha, aqui pode abrir uma fresta com o disquinho de corte na lixadeirinha, na serra de mão. Até na serra de mão que dá. É só você tirar uma fatia. E aqui, aqui eu tô fazendo no zoio-ômetro laser, né. Eu tô imaginando mais ou menos o quanto que eu preciso retirar aqui. Existem vários cálculos. Mas a gente que a vida inteira foi fazendo essas coisas no zoio-ômetro vai tendo um pouco de noção. Eu tirei um pouco menos. Porque eu não quero que fique fino demais. Senão eu tenho que jogar fora essa peça e começar de novo. Então o que eu faço agora? Eu vou fechar isso aqui, ó. Eu vou fechar isso aqui. Só que vocês tem que fechar de uma forma que isso aqui não fique oval. Senão na hora da usinagem tá tudo errado. Então eu vou apertando por igual, em todas as direções, até fechar essa fresta aqui. Ó. Ele ficou meio ovalizado. Mas como a parede do tubo é bem grossa, tá vendo? Aqui tá meio ovalizado. Aqui tá mais cabeçudinho um pouco. Depois de fechado eu posso dar uma martelada aqui. Pra ficar um pouco mais redondo. Mas como a parede é bem grossa, na hora da usinagem não vai ter problema nisso daqui. Ó. 45 agora, ó. 45. Ó, turminha, a solda, quando eu falo que tem que ficar maciço, ela tem que acontecer isso, ó. Cês tão vendo que ela atravessou do outro lado? Tá vendo que o cordão de solda tá lá do outro lado? Atravessado? Dá pra ver, né? Ó lá. Então o que que aconteceu aqui? Então o que que aconteceu aqui? Então o que que aconteceu aqui? A solda atravessou, ela penetrou tanto que ela foi lá do outro lado e se tornou um tubo maciço de novo. Tá vendo que aqui tá, ela quase que ela nem saiu pra fora, aqui ó. De tanto que ela penetrou, ela ficou quase rente aqui, ó. Então vai ficar fácil pra usinar isso aqui agora. Quente? É, mas é melhor quente. É mais fácil pra ele ficar mais mole pra bater. Então aqui agora só tô dando a corrigina. Tô dando a corrigina. Pronto, tô dando uma corrigina. Agora só tô dando uma corrigida. Tô dando uma engasgada, né? Corrigida. É, regina, né? É, eu lembrei da patroa, né? Eu lembrei da uma... Como é que é? Como é que é aquela brincadeira mesmo? Trava a língua, né? Mas aqui, deixa só pra mim retomar o... O... O pensamento. O pensamento. A peça tá quente ainda. Eu coloco ela aqui e vou dando uma batida nela aqui e olhando pela própria circunferência do pino. O pino é bem redondo. Perfeito. Então, pela folga que tá sobrando ali, eu sei aonde bater. Então ele vai sair bem, bem redondinho daqui, né? Aqui tá bom. Aí já dá pra... Já dá pra usinar ele legal. Ô turminha, eu não tô usando o torninho pequeno, porque eu já encomendei um monte de acessório, mandril, contraponto giratório, ferramentinha pra pôr nesse castelinho. Encomendei tudo lá na loja do mecânico e tô esperando chegar. Quando as ferramentas chegarem, aí a gente pega firme e começa a fazer algumas coisas no mini torno aí, tá bom? Por enquanto, nós vamos usando o brútuo lá mesmo. Então, eu vou usar o brútuo lá mesmo. Ó turminha, eu vou girar ele, eu quero ver se vocês acham onde que tá feita essa emenda. Ó. Já virei duas vezes. Vocês não viram, né? Aqui, ó. Ó. Aqui tá a emenda. Mas cadê? Não dá pra ver. Porque ficou maciço. Ficou até mais forte do que a emenda original do próprio tubo. Porque a emenda original, ela era na espessura do tubo. Aqui, ela tem mal a costura interna ali ainda, ó. No nosso caso, não tem problema nenhum. Esse tubo não vai restringir passagem de ar nada, porque ele é bem maior do que o que tá lá na saída do motor. Então, ó. Ó. Perfeito. Tá vendo? Ó. Beleza. É isso que eu precisava. Então, ó. O que que é a dica do macaco velho aqui? Às vezes você vai tentar procurar um tubo que dê certo pra uma determinada medida. Vocês vão gastar gasolina que nem louco. Vocês não vão achar. Então, fabrica o tubo na medida. É lógico, se você precisar de um metro de cano, você não vai conseguir fazer. Mas no caso aqui, eu preciso de duas buchas. De mais ou menos uns 4, 5 centímetros. Esse tubo aqui, eu corto no meio. Faço uma aqui, uma aqui. Vai dar certo. Então, eu não precisei perder meu tempo, gastar gasolina, nada. Em 20 minutinhos, eu resolvi o problema aqui. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar essas ponteiras lá. Pra mim, dar o corte no ângulo certo daquele cano lá. Pra mim ver o corte do ângulo certo desse cano aqui. Pra eles encontrar com um certo acabamento nesse grau de emenda aqui. Porque não vai ser uma emenda reta. Se fosse reta, era fácil. Vai ser assim, né? Então, vamos lá. Turminha, eu preferi cortar na serrinha de mão. Porque na serrinha de mão eu tenho mais controle. E como eu só tenho esse pedacinho de cano aqui. E eu não posso, como é que se diz? Ter o luxo de errar. Então, na serrinha eu tenho controle. Dá tempo de eu corrigir. Tá na minha mão, né? Numa policorte ou num disquinho de corte. Já pode dar uma vacilada. Pode entortar. Então, ó. As duas peças. É irmã gêmea, tá vendo? Ela fica perfeita. Quase perfeita. É só eu ajustar. Soltar essa abraçadeira. Eu pus essa abraçadeira pra dar mais precisão no encaixe aqui. Então, eu solto a abraçadeira. Encosto aqui. E vai ficar original. Agora eu só preciso fazer o seguinte. Analisar se as pontas lá tá perfeita, né? Tá em harmonia. Se não tá torto. Olhando de traseira. E a altura aqui também, ó. Essa altura em relação ao outro, né? Se tá igual aqui. Os mesmos vão. As mesmas diferenças. Tando tudo certinho. É só pontear aqui. É só fofocando lá, ó. Ó, fofoqueira. Ó, rabinho dela. Ó, rabinho dela. Nossa, turminha, eu fiquei chateado agora, acho que faz mais de uma hora que estou sentado naquele sofá me remoendo com isso daqui, vocês não acreditam, bom, pode ter até alguém aí que já sabe o que aconteceu, né, que eu já estou desde o começo desse negócio de escapamento falando que eu quero separar os escapamentos para poder tirar essa peça, né, ó, quem que tira essa peça daqui, ó, ó, que vacilo, que vacilo, que coisa inacreditável, eu quase que eu, tá aqui, é que você não tomou o seu remédio de sinusite, é, acho que é a dor de cabeça que eu estava ontem, né, bom, mas não tem jeito, eu vou fazer o seguinte, dá para cromar com essa peça aqui, dá para cromar, vai dar muito mais trabalho, mas dá, porque vai ter que polir ela com ela aqui, é, dá para cromar, mas eu vou, eu vou ainda tentar fazer alguma coisa aqui para tirar essa peça daqui, eu vou terminar isso aqui, eu vou dar acabamento aqui, vou montar, mas eu vou montar um dispositivo para conseguir tirar essa peça daqui, ou eu posso fazer essa peça aqui dividida em dois, sei lá, eu posso bolar alguma coisa, eu preciso, eu preciso tirá-la daqui, só que agora se eu for tentar modificar esse sistema, aí é mais fácil eu fazer outro escapamento novo, depois de tudo esse trabalho, então, aqui, tá funcionando, eu já posso fazer tudo a ligação ali, e funcionar o motorzão da moto, para animar mais, né, para a gente já ver o roncão, ver esse motorzão funcionando, e eu vou ter que usar a minha criatividade, bolar alguma coisa aqui, para tirar essa peça daqui, eu dou um jeito, tenho certeza, bom, vou terminar e já vou encaixar aqui ali. Ó, turminha, então tá pronto, ó, agora aqui, no acabamento, seja o que for, se for cromo, ou se eu for pintar de preto, aqui é só depois dar um belo bom acabamento na lixa, lixar bastante, deixar isso aqui bem lisinho, de repente até um jato de areia, para arrancar a ferrugem, né, essa ferrugem grossa aqui, ó, mas vai ficar bom, vai ficar perfeito, isso aqui vai ficar jóia, mas eu ainda tô naquela teimosia de mandar cromar, e de fazer alguma coisa para tirar essa peça daqui, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, e vou fazer alguma coisa que fique prático também, para desmontar, montar, eu dou um jeito, até amanhã eu penso em alguma coisa. Bom, vou colocar lá agora, e seja o que Deus quiser. Outra coisa que eu vou ter que fazer também, é achar as abraçadeiras original dessa ponteira aqui, que é a original da Harley Day's, eu tenho que agora fazer uma caça ao tesouro das minhas coisas aí, para ver se eu acho essa abraçadeira, aqui é uma abraçadeira de mangueira normal, ó, só para, ó, tá vendo, ficou firme com essa abraçadeira aqui, mas eu quero pôr a da Harley Day's aqui, né, não quer, abraçadeirou na chique ideia, ó como é que ficou agora, ó, você imagina que depois que tiver tudo cromado, vai ficar uma peça só, uma abraçadeira cromada também, manda cromar a abraçadeira, aqui eu já dei um acabamento aí na emenda, ó, então fica tudo cromado, fica lindo, fica novo. Preciso dar uma boa limpada nisso aqui. É que tem que fazer tudo que tem que fazer, para depois a gente limpar. É, porque a Harley Day's, ela vai uma lata aqui cromada, né, então vai umas abraçadeiras aqui, ó, tem uns riscos da abraçadeira aqui. Uhum. Mas eu acredito que você tem uma boa limpada, ela vai... Ela tava saindo, eu tava passando pano outra hora. Olha aqui por as abraçadeiras. Ah, as distâncias ficou boas, ficou tudo certinho. Ah, no zoiômetro não dá para perceber se tá torto, então isso é importante, né. Agora quando no zoiômetro você percebe, só de bater o olho você percebe que tá torto, aí tem que corrigir. Mas aqui, ó, olhando assim, tá perfeito. Olha como melhorou bastante aqui, ó, o design aqui da entrada. Depois que o acabamento ficar desse jeito, ó, depois que o acabamento ficar assim, parece uma peça original. Olha que beleza, ficou chique, tá bom demais. Fora a tristeza que foi a hora que eu fui puxar a peça para tirar e a peça não saiu, fora isso, tá bom. Agora eu já tô mais calmo também, mas amanhã... Você passou a mão no gatinho e ficou calmo. É, senta um pouco, descansa, não adianta, essas coisas acontecem mesmo. Aperta a fifi que fica bom. Não foi uma coisa tão grave, mas tem coisa que às vezes acontece que você toca jogar a peça fora e tem que fazer outra. Aqui não foi o caso, graças a Deus. E eu já tô pensando em alguma coisa aqui pra resolver esse encaixe aí. Eu vou dar um jeito nisso daí. Ô turminha, mas então é isso daí. Vocês não esquecem de seguir lá no Instagram, é arroba leandrotorneiro, segue eu lá. E quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! E aí